Fala galera, como é que é o Masca do BR? Estamos aqui com o Empire on Galactic Survival. Quero dizer que tivemos um update de otimização e o jogo ficou muito otimizado. Eu estou gravando, lógico que é mais pesado, mas eu já testei, né? Antes eu ganhei muito FPS depois desse update de otimização. Então assim, eu pude subir alguns requisitos aqui. Então tinha muitas coisas aqui no baixo e tal, e eu subi bastante coisa. E mesmo assim, se eu não me engano, no teste que eu fiz, é porque agora não vai dar para provar porque eu estou gravando, fica mais pesado. Eu estava com 80 ainda, talvez daria para me subir mais, colocar tudo no ultra, tudo no talo. Mas não precisa porque não tem tanta diferença, né? Então assim, o jogo ficou bem melhor em termos de otimização. Se você não tem um PC aí muito forte, talvez valha a pena agora você fazer um teste. Peraí que tem uma base inimiga ali, eu acho. Vale a pena você fazer um teste para poder ver como que ele roda aí. Espera uma promoção, pega ele. Geralmente na promoção ele fica 18 reais. Então assim, é bem baratinho, porque agora está diferente. Ele está mais otimizado. Talvez aí vai atender aos seus requisitos, né? Eu acho que aquela base ali, eu já dei um jeito nela, cara. Deixa eu ver. É, essa base inimiga aqui eu já dei um jeito nela. Então assim, eu estou aqui nesse planeta ainda, né? Vamos fazer isso aqui, além de falar do update, vamos fazer uma continuação daquilo que a gente já estava vindo fazendo da série do Empire. Nós estamos pegando recursos para poder fazer a nossa nave mãe, né? Está devagar, porque eu ainda não encontrei nenhuma veia de neodímio e nem de ferro. Para a gente poder adiantar esse negócio. Nesse planeta aqui, ele tem seis veias de cobalto. Eu ainda encontrei, é um planeta muito grande para andar e procurar todos os recursos. Ele tem... Ele não tem ferro, né? E nem neodímio. Esse é o problema, mas ele tem um cobalto que a gente poderia dar um jeito. Talvez lá no espaço eu encontraria, nas outras duas... Deixa eu ver aqui quantas duas ele tem. Nós estamos... Pior que eu não consigo nem ver o nome que minha webcanta está bem na frente, mano. Alguma coisa com S. Deixa eu ver aqui. Aqui em cima, mas ele tem uma lua. Talvez lá na lua. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui na lua. Simius Mon. Deixa eu ver se eu não consigo ver aqui. Não sei se é esse. Tem Iron lá. Eu não sei se vai ter neodímio. O neodímio vai ser complicado. Mas a gente dá um jeito. Eu ainda vou continuar fazendo uns loots nesse planeta. Tem muita base inimiga. Ele é grande. Eu posso contratar também os cobalto. Então dá para fazer muita coisa. Vamos voar. A nave fica ali embaixo. Você pode apertar Alt. E com o scroll. Deixa eu ver. É page up ou page down. Você dá uma subidinha. Volta com Alt. E aí você reposiciona a nave na tela. Eu não sei se fica registrado. Ou se toda hora que você quiser mexer. Você tem que fazer isso. Tem inimigos aqui. Tem uma base inimiga ali. E tem uns drones. Vamos tentar chegar aqui de um jeito. Que a gente não tome tiro. Pior que está ficando de noite. Eu vou parar aqui para a gente dormir. E ficar mais tranquilo. Desliga aqui a nave. Muda de câmera. Desce aqui. Deixa eu pegar essa arma aqui. Eles estão pertos. Deixa eu colocar aqui o negócio. A nossa tenda para a gente dormir. Pronto. Pega de volta. E vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue se aproximar mais. Acho que está bom. Desliga aqui a nave. Vamos se aproximando. Eu vou tentar derrubar esses drones aqui primeiro. O pior é que o meu personagem está com fome. Ele está com 16 de comida ali. Ele vai morrer. É melhor deixar ele morrer. E a gente volta aqui. Deixa eu ver se eu consigo levar algum drone. Olha, tem um drone ali, olha. O personagem está andando lento. Está andando estranho. Eu não sei se é por causa da fome. Se é a gravidade do planeta. Olha, tem um drone. Nossa, acabou minha munição, velho. Caraca, eu acho que estou sem munição de nada aqui. Eu tenho escopeta, mas escopeta Pega muito Deixa eu ver Vou botar na nave ali pra ver se Eu encontro Olha lá, vem Ih, rapaz Acho que acabou também Esse aqui é de qual arma, mano? Caramba, ele tá atirando a minha nave É isso? Era só o que faltava, mano Ai, caramba, não tem essa arma Deixa eu ver esse aqui Essa arma aqui é 38 metros Tem que ficar 38 metros daquela ali, ó Do drone E eu tô morrendo Aí, consegui Caraca, será que atirou na minha nave, mano? Deixa eu morrer logo, né? É que eu não tô vendo Porque eu tenho que mudar a minha webcam de lugar Deixa eu fazer aqui Ver se eu consigo mudar de lugar aqui Deixa eu vir aqui Colocar pra cá, ó Senão eu não consigo ver o minimapa Aí complica Aí, ó Nasci perto dela Muito bom Agora eu consigo ver o minimapa Bom, eu renasci com 250 de comida, né? Deixa eu ver se eu tenho munição por aqui Porque só com isso daqui eu não vou Vai ficar complicado Apesar que aquela base ali é fácil de Dar um fim nela, né? É uma base fácil Você vai debaixo da terra Chega lá Quebra a porta Quebra o núcleo É muito tranquilo Destruir essa base aí Deixa eu ver se eu tenho munição, né? Eu acho que eu não tenho munição Ah, tem aqui, ó Eu acho que eu guardei sem querer a munição É, mas eu acho que é só isso mesmo Mas tá bom Já dá pra Fazer uns esquemas aqui É, vambora Vou fazer o seguinte Eu vou a pé mesmo Pra gente poder Desativar essa base aí, né? Ela sempre Essas bases assim, ó Igual essa que eu tô indo Ela geralmente tem três É Containers De recursos, né? Pra lootear, então Vamos dar uma olhada Gravidade desse planeta Eu acho que ela é mais forte Mano, por isso que fica Mais difícil pra andar Ó, chegamos aqui Quer ver as armas apontar pra mim? Ué, não me viram ainda? Eu vou tentar fazer uma loucura Sem fazer a tática da minhoquinha Ih, rapaz Perdi minha moto Porque quando ela cai Ela trava no chão Se ela continuasse, né? Daria Não tem problema não Vamos colocar a drill aqui na mão E vamos fazer a tática de sempre mesmo Vamos aqui totalmente debaixo da terra Porque se eles me ver Eles vão atirar, né? Aí complica Chegamos Como eu disse Não tem segredo Ó, você chega aqui Essa arma é muito ruim Olha o núcleo Se ele destruiu o núcleo já era Nenhuma arma lá fora vai atirar em você Agora é pegar os recursos, né? Você vem aqui, ó Tem cobalto Eu vou precisar Ó, ótimo Já vou colocar aqui Na nossa nave-mãe O cobalto Aí E vamos Tem mais dois aqui Eu vou usar isso daqui Que é melhor do que ficar gastando munição Ó Neodímio A gente vai precisar também Muito bom Já não tem nem espaço mais, né? Vamos colocar o Neodímio aqui, ó Ok Sobrou um espaço Vamos pegar o mais importante Pegar esse remédio Pegar isso aqui Pronto Então são esses três loots Ah não, tem esse lado aqui ainda Tem mais Neodímio Pra gente pegar aqui Geralmente nessas bases tem Neodímio Não é a primeira vez, né? Acho que em todas Eu consegui pegar Neodímio, né? Bom São esses três Se você quiser desmantelar Pegar recursos aí Como eu não preciso desses recursos Você pode desmantelar essas armas aqui Ela dá uns recursos Mas esses recursos Não me interessam Começou a tempestade de fogo, né? Aí complica pra gente Pior que eu tô tomando dano aqui Dentro da Da base Deixa eu ver se eu tomo dano aqui No túnel Vou ligar a luz Então como eu disse, galera Update de otimização Eu ganhei muito FPS Eu fiz um teste sem gravar Deixa eu ver gravando Quanto se mostra aqui É, gravando cai muito, mano Eu não sei o que acontece Com a NVIDIA Que ela consome demais Eu tava sem gravar Eu tava com 80 Gravando eu tô com 35 Olha só a diferença, né? Então eu não entendo Por que tão pesado Na hora de gravar, né? Em jogos fica assim, né? Perde muito gravando Tem outros que perdem menos Não sei Eu sei que sem gravar Quando eu testei Eu tava mais ou menos Com 80 aí De FPS Então Eu senti a diferença Vale a pena Você fazer um teste aí Pega uma promoção E faz um testezinho Que vale a pena Eu vou morrer aqui Não vou conseguir Aí É muito forte Essa Tempestade De fogo, né? Mas não tem problema A gente morre Morre e volta aqui É só um atraso Cadê a nave? Pra cá Minha moto já era Mas eu acho que eu tenho Uma moto de reserva Guardada da nave aqui Mas eu já tô chegando O problema é que A gente fica lento Nesse planeta, né? Aí cheguei Na nave a gente não toma dano Bom Uma base inimiga a menos, né? Ainda tem outra ali Tem mais Tem um drone Não, são duas bases Ainda tem mais duas bases pra cá Ali tem um depósito de Zascócio E eu posso continuar A minha procura Por cobalto, né? Mas eu já tô Enjuvando desse planeta Talvez eu ache Que eu vou lá na lua mesmo Deixa eu ver Aquele recurso ali Zascócio Ah, vambora Já enjoei dessas bases Deles aí Eu vou pro planeta Eu vou pra lua Ó, ficou registrado Eu mudei de câmera Ficou naquela posição Então deixa eu dar um zoom aqui Assim, ó Vambora Estamos subindo Vamos lá na lua Dar uma olhada aí Dar uma mudada no ambiente, né? Aí chegamos aqui no espaço Vamos ver Cadê a lua Olha lá, ó Tem coisas também Aqui no espaço, né? Aquilo ali, ó Como tá se mexendo Deve ser uma nave, ó Com essas naves, assim Que, laranja Que geralmente são aliados Quer dizer, aliados É porque é uma facção laranja, né? Geralmente eu faço amizade Com os laranja Então Eu não sei se tem interações, né? Mas tem mais coisas aí Aqui pelo espaço, ó Tem um ponto a 10km ali, ó Branco Deve ser algum recurso Tem outro laranja se mexendo ali Deve ser outra nave Tem umas coisinhas aí, ó 8km Deixa eu ver A lua tá em quantos quilômetros? 9 Vamos lá Dar uma olhada nela Tem como você colocar no piloto automático Que é você segurar o W E segurar o CT Aí sobe aquela barra Você solta E ele fica aí no piloto automático É só apontar E vai embora Então Empário Galáctico Dá pra fazer muita coisa Ir pra vários planetas Vários sistemas Minerar Construir naves Construir bases Mobiliar as bases, né? Pintar as paredes Pintar o chão Cavar Fazer bases subterrâneas Se você quiser Tem as missões das facções Mas é em inglês E são missões simples As missões ainda não estão Num nível assim Nossa Que da hora Mas Se você quiser fazer Também tem missões Vários tipos de armas Combates de naves Né? Apesar que combate de nave É mais difícil Você tem que ter uma nave forte Com escudos e etc E tem os combates terrestres aí Invadir as bases E etc Tem muita coisa Que dá pra fazer, né? Pra sair do modo de É só clicar em qualquer tecla aqui Que sai do piloto automático, né? Ó, eu ganhei Um token Porque eu explorei um Um lugar com Tipo A, né? Ó, já tem um Depósito de promessa Eu tenho um drone e canhão ali Tem dois drones Embaixo de mim Vamos dar um fim Nesses drones aqui Aí Demos um fim Ai, tem outro ali Ou tá caindo? Ah, não, tá caindo Tá Beleza Então Estamos na lua Você pode ver que o ambiente é diferente Eu acho bem bonito As luas Os ambientes das luas Acho legal E eu vou Lutear Deixa eu mudar de câmera Eu não gosto do câmera Terceira pessoa Neste jogo Ah, tem um comentário cheio Deixa eu esvaziar aqui O inventário Muito bom E assim você vai luteando aí Vou ver se eu encontro Alguma coisa importante Nesta lua Ó, tem recursos ali Vamos passar por aqui Ó, tem outro drone ali Deixa eu pegar esse drone aqui Pronto Promécio Dois depósitos de promécio Aqui perto Mais promécio Nos pontos de interrogação São tipo construções abandonadas Vale a pena dar uma olhada Tem um ponto de interrogação ali Vamos dar uma olhadinha nele Aqui tem um recurso Ferro Eu tava precisando de ferro Vamos parar aqui E eu vou pegar esse Minerar esse aqui Muito bom Ok, eu já resolvo o ferro Fica faltando neodímia Ó Uma veia média Só que eu vou ter que Fritar isso aqui tudo, né Aí seria bom a gente encontrar A base abandonada aqui Transformar ela Numa base nossa Se eu colocar um núcleo Aí a gente coloca o Ah mano, como que é o nome? Deu branco Fabricador, né Acho que esse é o nome E a gente vai Transformando os minérios Em barras de ferro E aí a gente Vai colocando lá na aba De nave mãe Que a gente tá fazendo A nave mãe, né Então é isso galera Vou aqui na lua Ir farmando Deixa seu like Se inscreve no canal Update do Empário Galeta Survival Update de otimização Vale a pena Aqui não vou conseguir Provar pra vocês Que melhorou Mas eu fiz Tô falando pra vocês Eu fiz um teste Aumentei bastante Minhas opções gráficas E Eu senti a diferença Uma grande diferença Então Vale a pena você fazer Um testezinho E dar uma olhada aí Beleza? Gravando aqui Não Né? Mas Vai saber que é incompatível Né? Com a NVIDIA Sei lá A gravação Né? Bom Peguei muito ferro Agora é fritar eles Vou ver se eu encontro Aquela base abandonada Pra transformar Pra transformar ela Na minha base E aí a gente É frita esses ferros Aqui pra poder Já eliminar mais uma Característica Ó Escavação site É tipo um site De escavação Mas é uma base Eu não sei se está abandonada Eu acho que não está abandonada Isso aqui Cara É dos colonizadores Então eu acho que eu não vou conseguir usar O certo seria Eu encontrar uma abandonada Pra transformar Na minha base Né? Mas eu não estou vendo mais Nenhum ponto de interrogação Ó Tem outro Dos colonizadores Aqui Tem uma outra aqui Ó Que também são Dos colonizadores Então já tem uma facção Nesse planeta Já tem uma facção Nesse planeta Além dos inimigos Ali que eu vi Né? Mas eu queria encontrar Mas deve ter É só dar Eu acho que dar a volta No planeta aqui Talvez a gente Não planeta não Na lua né? Ó Tem mais um ponto de interrogação Lá embaixo Vai que é né? Eu acho que se procurar Direito Encontra algum Lugarzinho Abandonado aqui Né? Nossa Foi escuro pra caramba Né? Bom Terminar por aqui Se eu encontrar A gente volta depois Fazendo essas Transformações aí Deixa seu like Se inscreva no canal Um grande abraço E até a próxima